Música Solicitamos aos novos alunos que se acomodem para que todas as nossas energias se envelassem num elo formando o Agars 2015. Uma boa noite a todos vocês, um bom início de atividades. Evento Agars, aqui na Escola de Magia e Bruxaria de Ráguas. Música Alegria de Ráguas A CIDADE NO BRASIL